A Rainha Má Os sapatos tinham sido aquecidos sobre um fogo de carvões e foram levados seguros por umas tenazes. Ela teve de calçar os sapatos de ferro incandescentes e bailar com eles até cair morta no chão. No concelho de Tondela, freguesia de Campos Besteiros, a localidade da Ribeira é ainda uma das comunidades onde o passar do tempo parece ser marcado pelo bater certeiro do malho no ferro incandescente. A referência ao ferro, que é feita no conto popular através da descrição de um possível castigo medieval, é talvez de uma maneira simbólica uma homenagem à própria arte de trabalhar o ferro que há milhares de anos revolucionou a existência humana. Trinta anos depois, da última ferramenta manual feita a martelo na Ribeira, reacendeu-se o fogo na forja, soprou o folo, reuniram-se materiais, vontades e memórias e num ritual há muito interrompido, nasceu do trabalho de todos uma enxada. E por toda a Ribeira se voltou a ouvir o bater desse coração coletivo que, batendo certeiro, moldou gerações e gerações de ferreiros. José Fernandes Rodrigues, 85 anos, um dos mais antigos ferreiros da Ribeira. Começou a trabalhar aos 15 anos. Mas só depois de ter feito a tropa, quando se casou, é que se estabeleceu por conta própria. Trabalhou na arte de ferreiro até aos 62 anos. Pegar e calvear, via-se bem para o que se estava a fazer. De dia, quando a gente chegava a ser de dia. Em geral, estávamos até ao meio-dia. Pegar e calçar, que se chamava o nosso pegar e calçar, era pegar nos olhos. E calçar era, depois, o aço. Capiar com o aço. Depois, de tarde, e às vezes no fim do almoço, que era o almoço era às 8 horas, às vezes começávamos logo a cavar. Se tínhamos muitas para cavar, a cavar. Mas para aproveitar os empregados. Até ao meio-dia, em geral, estavam sempre todos, até ao meio-dia, de tarde, é que ficava só um. Em geral, ficava só um. O combustível utilizado pelo ferreiro na operação de forjar é o carvão de pedra para forja. Embora, em certas aldeias, os ferreiros que faziam alfaias agrícolas manuais utilizassem o carvão vegetal. Quase sempre íamos ao porto, então, alugávamos um caminhão ali no campo, do Orçuladão, no mesmo tempo do Orçuladão. E trazia material para três ou quatro ferreiros. Trazia carvão até ao cima dos taipais e depois por cima vinham aquelas barras de ferro. O carvão íamos buscar ao porto, o carvão de pedra, mas vinham cada área da serra com o carvão que é lá fabricado na serra, que é feito Torga. Vinham de... Damos de reira, era o melhor carvão. Porque esse carvão era para misturar o de pedra com este que nós agora gastamos, que era melhor para caldear, para fazer o ligamento do ácido de ferro. Américo Loureiro, 81 anos. Começou a trabalhar aos 15. Em 1988, deixou de trabalhar, atitude que considerou mais correta, quando o obrigaram a comprar uns livros, onde tinha que registar tudo o que comprava e tudo o que vendia. Diziam, você tem de comprar, obrigado a comprar os livros também do que vende e do que recebe. Está bem, e eu sendo obrigado e eu compro. Mas o primeiro dia tinha-me dito, você não compra este livro. Você só compra o livro de compras. De vendas você não faz nada. Passou-se muito tempo, passou-se meio ano, um ano. Vai lhe assim, agora é que vai ser obrigado a comprar o livro do que vende e registar tudo. Gostou-se, olha-se, pois agora é que acabo com tudo. Acabei com tudo. Tinha lá um empregado, já há muitos anos a trabalhar comigo, dei-lhe os objetos todos que lá tinha, todos os artigos que lá tinha de fabricação, dei tudo. Dei-lhe tudo. Machadas, era para nós, era machadas. Sancholas, era machado para aceler a lenha, machado para coçar as tacas, os tacões, para as mideiras e para cortar lenha, segurar assim, e diversas coisas, não é? Sanchadeiras, machadoiras. Antigamente, estava que a vida era difícil. Era difícil. E eu dizia para o meu pai, ó meu pai, você não me comprou umas botas? O meu pai dizia, se for mais eu, a canaço do senhorinho, e então a ferramenta, aí ia num cabal. Foi aqui num cabal, de carga, dois molhos de ferramenta a cada lado, e íamos daqui para cada dia, que demorávamos seis horas a pé. O meu pai, se for já à feira, mais eu comprou umas botas. E o meu irmão lá, o meu irmão lá. A operação de furjar, consiste em aquecer o metal, para de seguida o puxar, estender, adelgaçar, encalcar, engrossar, caldear, ligar diretamente pedaços separados, cortar, furar, etc., dando-lhe a forma e dimensão desejadas. Agora vais pôr aqui a pasta, que é para fazer o miramento, dentro do espigão, para pegar o olho, o espigão, só dois bocadinhos destes, primeiro é uma vez, isto faço em duas, faço, portanto, em duas a seis, pronto. Depois, caldeia-se o olho, puxa-se, puxa-se depois a parte de cima da enxada, as orelhas, pois então é que se vai caldear o aço com o ferro, que é a parte que corta. Fernando Moura Pereira, 72 anos, pertence a uma família de ferreiros. Já o pai, o avô e o bisavô, e talvez o tetra-avô, trabalharam na arte de moldar o ferro. Trabalha desde os 11 anos, até aos dias de hoje. Olha, comecei a ir para as feiras, e o pé era com o cabal, carregava-se o cabal do vésper, aqui para canas senhorinhas, ou para nelas, e a perquete do vésper, porque elas têm as horas a caminhar. É, no princípio, era cicleta de pedal, às feiras. E aí eu, e um empregado, e o meu sogro, também ainda naquele tempo, depois comprei uma motoreta, quando apareceu as motoretas, comprei uma motoreta, ia de motoreta. Ia ali para Tundela, ia lá, as feiras eram lá um domingo, e eu ia-lhe lá levar a obra ao meu sogro, e ele fazia-me lá a feira. Depois veio, veio os carros de praça, naquela altura, uma fase de carro de praça, aqui eram seis ou sete ferreiros na Ribeira, alugavam um carro de praça, pronto. Juntavam-se juntos? Juntavam-se todos, iam todos no carro de praça, geralmente, havia sempre três ou quatro que faziam sempre a mesma ferra. e depois juntavam-se todos, e levavam a ferramenta, e iam vender, pronto. Diz-se forjar à mão, quando todo o trabalho é esboçado e concluído pela ação do martelo, e de outras ferramentas de mão. Na Ribeira, este trabalho tem uma particularidade, o ferro é esticado por três ou quatro pessoas, simultaneamente. A Ribeira, e vai me dar uma palestra, e vai me dar uma palestra, e vai me dar uma palestra. Ele está volando, eu vou te dar uma palestra. Vasco Moura Pereira, 69 anos. Começou a trabalhar com o pai aos 10 ou 11 anos. Agora tem 69. Ele e o irmão trabalharam primeiro no FOL, numa oficina manual. Mais tarde, criaram a sua própria oficina. Cada oficina chegou a haver 7 oficinas. Nunca trabalhavam para fazer 7 serviços, para puxar o ferro. Eram 4 martelos. Depois, para dar o acabamento, 2 eram mestres. O mestre e um empregado já acabavam a ferramenta. Mas para puxar, para explicar, eram 4. 3, 3 no mínimo. Os veiáveis faziam-se com 3. Antigamente, quem tinha pessoal para 4, trabalhava com 4. Quem não tinha pessoal, trabalhava só com 3. Olha, em princípio, enquanto não veio a lei das 8 horas, era das 4, das 4 da manhã, ao escroceiro, ao pôr do sol. O pôr do sol, passava um peixinho. Os empregados vinha assim, agora, e nós ficávamos sempre. Tínhamos obra para temperar e tal. E tudo tinha que fazer, tudo trabalhava bastante e tudo, não tinha mãos a medir. Qualquer um de nós, éramos sete, não tínhamos mãos a medir. Era fabricado à noite e à noite, desde o dia. Caldear, efetua-se quando surge a necessidade de ligar entre si, como se fossem uma só peça, dois pedaços de ferro, ou um de ferro e outro de aço. Tem que chegar a uma certa temperatura para calcular uma coisa em outra. Bom, isto é uma coisa muito importante. De princípio, o aço é ligado com, de princípio, uma pasta que é a própria para ligar o ferro ao aço. Mas, depois, aquilo era a calda natural. O aço é a calda de ferro, simplesmente com a temperatura da forja, ligava aquela temperatura, ligava o ferro com o ferro. Ou mais abatido por cima, ligava. Olha, ol 문, ol Volkskartin, almapsar, abate e r ад, e olavors, ok? E olavors, ok? Tendido,新鮮, alô. Alô. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. Gilberto Vieira, 86 anos. Natural de Vilar de Besteiros, vai muito cedo para a Ribeira, onde aprende a arte de ferreiro. Conta que, apesar de haverem muitos ferreiros, todas as ferramentas para a poda e para a resina lhe passavam pelas mãos. Na Ligior havia muito resineiro, muito mesmo, e comecei a ter a ferramenta da resina, e vim lá um conhecimento, tinha lá uma freguesia, cheguei a ter-feiras, a mara-me, vim, vim a ter-feiras, de um dia 60 anos, sabe, pá. Eu fornecia estúval, pinhal novo, almela, e a Aguas de Moura, e aquela parte do Orientejo, quase toda, fabricava para lá. Ainda hoje faço feiras feriandicamente, nelas, nelas, eu estou e lá não faço, mas lá o meu cunhal fazia, não é? E vou para Gamil, vou para Santa Combadão. E uns levavam 20 peças, 40, 50, ou 30, ou 40, e quando eram feiras boas, todos vendiam. Hoje, há um ferreiro ou dois que lá vai, cada-feira, e vendem duas ou três peças, cada um. Para a operação de abrir o olho, deve-se começar sempre por utilizar um punção redondo e delgado, e ir alargando sucessivamente o furo, com outros mais grossos, até se chegar ao diâmetro desejado. Como dizia, antigamente, no tempo do meu pai e do meu avó, da Ferreira Machada, eram duas nas pá e uma no olho. António Rodrigues Vieira, 62 anos. Como tantos outros, assim que saiu da escola, começou com o pai a trabalhar o ferro. Filho e pai de ferreiro, adaptou os seus produtos às necessidades dos dias de hoje. Mantém ainda uma oficina aberta. Hoje, portanto, além de nós vendermos nessas mesmas feiras, também temos revendedores mais drogarias. Pronto, uma drogaria tem geralmente quase toda a ferramenta para a agricultura. E então, eu por acaso, tenho alguns revendedores, pronto, de drogaria, de mudar para essas ferramentas. Agora faço mais coisas do que se fazia, mais tipos de produtos do que se fazia antigamente. Porque antigamente, os ferreiros daquilo que eu sei, só faziam praticamente a ferramenta para a agricultura e para a resina. E hoje nós dedicamos-nos a muita coisa, porque dedicamos-nos a frentes de lareira, a coisas para as casas, a churrasqueiros. Pronto, minha chá está pronta para temperar. Agora vai-me para temperar a chá. Porque ela vem tudo aqui, ela desempenda. Agora passa-lhe um bocadinho de um hume de calor que é para secar. Pronto, para ela ficar mais do que aí. Pronto, minha chá está pronta para temperar. Isto, e isto é ferro. Só a parte da frente, daqui para baixo é que é aço. A parte da frente, porque por trás é ferro. Porque o ferro nunca recebe tempera. E então, quando é acabar na terra, o ferro, como não recebe tempera e é mole, gasta-se mais e fica o aço, que é o que faz com que a ferramenta fique com um bom corte. Antigamente, não haviam chá de que se assa. Quantas faziam, de que lado não iria, está claro. E se vê assim, rampia-se muito a ferramenta. Eram homens, arrancados para trabalhar. Rui Vieira, 39 anos. Começou a trabalhar com 13 anos, depois de ter acabado o ciclo. E agora, está a ver fazer uma coisa que nunca fez. Trabalhar o ferro, como no tempo do seu avô. É o ferreiro mais novo da Ribeira. Esperança de continuidade desta arte. Se calhar, terminou aqui. Porque o ferreiro, propriamente, trabalhar com ferro forjado, cada vez acho que é mais difícil de aprender. As pessoas dedicam-se mais à produção mais mecanizada e já não é assim tão fácil. Mesmo os próprios serralheiros civis, quando precisam fazer um trabalho de forja, vêm aqui. Eles próprios já não fazem. Ter uma enxada, de repente, digamos aqui. Está muito pendioso, muito mais trabalho e está muito caro. Pois o carvão é caríssimo. A mão de obra também, que é só para tratar a malhar, que é a roba. Então, agora, está claro. E a catégora, com o rastro já próprio, para poder enxada, que é só cortar e soldar. Então, quase me enxada a brincar. Portanto, não há possibilidade de continuação. Primeiro, a ideia de ter um permito. Também ter um permito muito. Estar muito tempo não precisa. Mas, ainda lá, vamos fazer assim, a vez de ficar com os concertos, a título de passar tempo e de interdito. 30 anos depois, mais uma ferramenta manual foi produzida na Ribeira, fazendo o jus à arte de forjar o ferro. Uma arte que, a não ser conservada, a não existirem os seus naturais continuadores, corre o perigo da extinção, ficando reduzida à nossa memória coletiva. Tudo isto foi feito a propósito da realização na freguesia de Campo de Besteiros da Feira das Artes, organizada no âmbito dos domingos na aldeia. Uma ação do projeto, uma ponta entre o campo e a cidade. A Acerte, a Câmara Municipal do Tondela, a Junta de Freguesia e todos os intervenientes neste projeto, acreditam ainda que é também remexendo nestas artes do passado que construímos o futuro. a Câmara Municipal do Tendral, atenta para a Câmara Municipal do Tendral. 1. 2. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13.